Biel, Biel, ô Biel, pega o controle pra mim Biel, ô Biel, ô Biel, pega pra mim vai, eu fiz o que tô doente Meu coração, são, tá doendo de montão, eu tô com dor na mão e no meu pezão Por favor, zão, zão, muda a televisão, arredo um pouquinho então Vem aí, tá bom, meu irmãozão, zão, te amo um tantão Eu quero um miojão, faz pra mim então Você não tá doente, é nada, sou seu irmão, não sou a empregada Quando a mamãe chegar em casa, vai apanhar, não falo, é nada Tô cansadão, dão, não vou fazer nada, não levanta esse pezão e muda a televisão Vai ver então, dão, vou contar pra mãe então Que tu comeu, tu dão, o brigadeirão Biel, Biel, ô Biel, pega o controle pra mim Biel, ô Biel Biel, ô Biel, eu finjo que tô doente Meu coração, são, tá doendo de montão, eu tô com dor na mão e no meu pezão Por favor, zão, zão, muda a televisão, arredo um pouquinho então Vem aí, tá bom, meu irmãozão, zão, te amo um tantão Eu quero um miojão, faz pra mim então Você não tá doente, é nada, sou seu irmão, não sou a empregada Quando a mamãe chegar em casa, vai apanhar, não falo, é nada Tô cansadão, dão, não vou fazer nada, não levanta esse pezão e muda a televisão Vai ver então, dão, dão, vou contar pra mãe então Que tu comeu, tu dão, o brigadeirão Nicole e Gabriel seguem em casa Cês tão bem? Essa menina aí, ó, fingindo que tá doente, mãe, ó Deixa eu ver 45 graus de febre?